Solicito às deputadas e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal observando a presença. A presidência no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura dada da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta receber e discutir e votar as posições da comissão. Sobre a mesa de requerimento da comunicação do deputado Ione Pinheiro, que comunica o envio de nota técnica da CEPLAG referente ao objetivo número 1 do Projeto de Lei nº 273 de 2023, do ação do imóvel do município Vermelho Novo, despacho que se anexe ao PL 237. Suspenda a reunião para entendimentos. Beatriz. Diga para amanhã. Ela não vai obstruir, então deixa. Não. Não vai não, concordou para amanhã, 14 horas. Vou marcar 14, 15, viu? Quem vai fazer? Sobre a mesa. Vai lá. Sim, barra, 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, inciso 3º do regimento interno. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu só quero explicar as pessoas que estão aqui na galeria acompanhando a discussão do Projeto de Lei 875 e também as pessoas que estão acompanhando de qualquer parte do mundo. Esse projeto tem um acompanhamento de vários sindicatos, da educação básica, da UENG e da Unimontes, e nós fizemos um processo muito robusto de discussão do seu conteúdo e conseguimos, de fato, resolver quase todos os problemas. Nós ainda estamos com uma pendência. No mais, as questões estão todas resolvidas no projeto, todas daquilo que nós conseguimos resolver. Então, como nós temos uma pendência que diz respeito à docência de nível superior, então, são os docentes da UENG e da Unimontes, e vai ter uma reunião amanhã na cidade administrativa sobre isso, ela é específica com as reitorias e com a do Unimontes e com a do UENG. É de consenso aqui entre nós, que nós não votamos o projeto hoje, e vai ser convocada uma nova reunião, na expectativa de que a reunião desta quarta-feira, no período da manhã, resolva a única pendência daquilo que nós conseguimos avançar. Para nós é muito importante que a contratação pela titulação, como é feita hoje na UENG e na Unimontes, permaneça. E o texto que está proposto até o momento não dá essa condição. Então, nós avaliamos que era importante tentar resolver o texto na reunião que vai acontecer amanhã, além de outras questões que serão discutidas, para nós avançarmos na votação de um projeto que não retroceda no que hoje é praticado. Porque hoje a contratação é pela titulação. Como é que explica que aqui na Assembleia nós vamos votar um projeto de lei que vai retroceder na contratação pela menor titulação, que é o da especialização. Eu não consigo nem explicar isso para as pessoas. Como é que um projeto que é para resolver uma decisão do STF se torna um retrocesso. E como nós conseguimos, de fato, dialogar e encaminhar a maior parte dos problemas que nós identificamos no projeto, nós queremos apostar nessa tentativa de diálogo que vai acontecer amanhã nessa reunião da Duni Montes, a UENG, as reitorias, com a CEPLAI e a Secretaria de Governo na cidade administrativa. E nós voltamos amanhã, no período da tarde, para tentar votar esse projeto. É importante resolver antes, porque esse projeto está em segundo turno. Então, ele só vai passar nesta comissão e, depois de ser votado aqui, ele já fica pronto para o plenário. E como é votação em segundo turno, nós não temos a discricionariedade de apresentar emendas no plenário, como nós temos no decorrer aqui da votação do projeto. Então, o que nós não conseguirmos resolver na comissão, dificilmente nós conseguimos, inclusive, levar a votação lá no plenário. Então, é importante que nós resolvamos todas as pendências no âmbito da comissão de administração pública, que teve o relator, o presidente, eles tiveram muito respeito nesse processo, aguardaram o tempo desses diálogos que nós tivemos na cidade administrativa. Então, foi um processo muito respeitoso. Então, zelar por esse processo, que foi bem respeitoso, é importante. E eu tenho uma fé no trabalho dessa reunião de amanhã, que isso consiga ser resolvido. Então, eu queria explicar para as pessoas o porquê que o projeto de lei 875 não será votado nesta terça-feira, mas estará na pauta de votação, possivelmente, desta quarta-feira, aguardando a reunião que vai acontecer no período de amanhã. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra, deputado professor Clayton. Presidente, boa tarde. Deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Roberto Andrade. Quero cumprimentar de forma muito especial aos docentes das universidades, representantes de sindicatos, servidores públicos. Também cumprimentar aqui, presidente, nós estamos recebendo a visita do Mikeias, que é vice-prefeito de Bom Jesus da Penha, da Isadora, que é presidente da Câmara, dá um tchauzinho aí, Mikeias, e o pessoal do Comitê para o Asfalto, lá de Bom Jesus da Penha, lá da região sudoeste de Minas Gerais. Primeiro, presidente, quero cumprimentar mais uma vez aqui a deputada Beatriz Serqueira, por essa atenção, ao apresentar algumas emendas importantes para corrigir esse texto, que é um texto que traz essas preocupações. A preocupação de nós termos a contratação sendo feita de uma forma que valorize aqueles que buscaram, durante a sua vida acadêmica, a excelência na sua formação. Então, que o mestre tenha direito de receber como mestre, que o doutor tenha direito de receber como doutor e, consequentemente, que nós transformemos as nossas universidades em um espaço atrativo para que candidatos que tenham essa formação de excelência possam querer lecionar nas nossas universidades. E aqui, deputada Beatriz Serqueira, eu já faço um apelo para essa reunião de amanhã. Primeiro, agradecer aqui ao deputado Roberto Andrade, ao deputado Leonidio Boças, por essa sensibilidade de aguardar a reunião de amanhã. Mas, ao mesmo tempo, fazer um apelo ao deputado João Magalhães, líder de governo, ao deputado Cássio Soares, que é líder do bloco governista e que é um defensor das universidades públicas, sobretudo da UENG, porque ele sabe da importância que a UENG tem para a cidade onde ele é majoritário, que é a cidade de Passos, mas pedir um pouco de sensibilidade da CEPLAG. Veja só, deputada Beatriz Serqueira, as incongruências, incoerências e os problemas que a gente vive nesse governo. Apesar do aumento de arrecadação, e aí quem acompanha a arrecadação do Estado mês a mês, nós só temos um aumento considerável da arrecadação, apesar da entrada, inclusive, de recursos extras, como o Acordo da Vale no passado, a possibilidade dos recursos do Acordo de Mariana, a gente se depara com a notícia de um corte de 100 milhões de reais na UENG, o que representa 25% de um orçamento que já é o menor orçamento das universidades públicas do país. A Universidade do Estado de Minas Gerais, junto com a Unimontes, representam duas das universidades que possuem o menor investimento per capita, por aluno, o menor investimento em termos de valorização profissional e ainda nos deparamos com um corte orçamentário e mais ainda a possibilidade de um projeto que é um projeto que representa um retrocesso, uma falta de visão de valorização dos profissionais de educação. Fica o meu agradecimento aqui a essa comissão e fica o apelo também para, deputada Beatriz Serqueira, que a CEPLAG entenda que as emendas que V. Exª apresenta aqui são para corrigir um erro que não possa penalizar os nossos docentes das universidades que tanto a comissão que V. Exª preside defende aqui nessa Assembleia. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Rodrigo Lopes. Presidente, obrigado, obrigado, deputado Roberto Andrade, deputada Beatriz, deputado professor Clayton e parabenizar aqui essa comissão de fato pela tranquilidade de tratar um projeto complexo como esse, parabenizar a luta liderada pela deputada Beatriz Serqueira de fato de manter os direitos e de fato fazer com que a legislação ela regulamente a contratação e não apenas ela sirva para cumprir uma tabela de um preceito estabelecido, mas que de fato ela possa fazer a diferença. e é uma situação que precisa ter esse diálogo. Estando no parlamento, acompanhando as carreiras dos nossos professores, nós sabemos a necessidade de se valorizar, o mestre, doutor, especialista. Por outro lado, nós também entendemos o fluxo de despesas e receitas do Estado. E nesse sentido, é fundamental que seja construído esse caminho pelas duas vertentes. então foi uma questão muito ponderada hoje de não votarmos isso aqui para que essa construção possa efetivamente ser feita. Então eu agradeço a oportunidade de participar desse momento. Quero aqui, juntamente com o professor Cleito, registrar a presença do Miquel e da Isadora, de Bom Jesus da Penha, e pedir que levem um abraço ao Anders, nosso vereador lá, parceiro, e também ao Marcos, o Osmar e ao Gilson, amigo que está aqui presente, do Proasfalto, esse projeto que tanto o professor Cleito quanto eu têm contribuído e outros parlamentares também, em defesa da zona rural, de Bom Jesus da Penha, de Nova Resende, de Alpinópolis, da região como um todo. Grande abraço a todos aí e sejam sempre bem-vindos a essa casa. Em votação, requerimento, senhoras e deputados, senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fada da ordem do dia, e compreendo a discussão e votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesma o parecer de redação final do projeto de lei número 1830-2023, do deputado Tadeu Martins Leite, que declara utilidade para o Instituto Nacional dos Servidores Públicos Sede no município de Belo Horizonte. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão e votação, parecer. As deputadas e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos à terceira fada da ordem do dia, compreende recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Recebemos o requerimento de comissão 8.243-2024, de autoria da deputada Lohana. Recebemos também o requerimento de comissão 8.273-2024, da deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia. Requerimento de comissão 8.232-2024, do deputado professor Clayton. E o requerimento de comissão 8.233-2024, também do deputado professor Clayton. Serão apreciados na próxima reunião. Em votação, requerimento 8.206-2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da comissão de educação, ciência e tecnologia, para que seja encaminhado o diretor-presidente da companhia, urbanizador de habitação de Belo Horizonte, pedir informações sobre como serão indenizados, qual plano de reparação às famílias e berins for atingido pelo exencheio do coque cercadinho. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria aminência como se encontram, aprovado. Cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, convoca os membros para reunião extraordinária, de manhã às 14 horas e 15 minutos, na pauta do projeto de lei 875-2023, em segundo turno. Lembra, senhores e senhoras parlamentares da audiência pública a ser realizada agora às 16 horas, fruto de requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que vai tratar sobre o projeto do governo que foi encaminhado à casa sobre o IPSENG. Não havendo nada mais, determina a lavratura acordado em certos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.